Vem, mamãe, meu amor! Ah, meu amigo! A mãe tá aqui! A mamãe tá aqui! Oh, meus pecinhos! A mamãe tá aqui com você! Meu mamãe, meu papai! E aí meu pai, meu amor! Oh, queета! Tá tudo bem, tá tudo bem! Tá tudo bem? Ai, que lindo seu filho! Ai, que lindo! Nada paga a minha tua carinha, meu amor!